e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas notícia para nossa vai não está passando dificuldade galera vamos entender o que tá acontecendo aqui no coinmarketcap capitalização do mercado 1,39 trilhões de dólares é corrigiu quase dois por cento bnb agora corrigiu né 235 e adiou nesse notícia ruim né que saiu recentemente aqui ó sempre esse de maninco falou aqui ó e agora vocês todos vim o que estava tentando dizer para pessoas para todos nós o bnb e ele tentou avisar para todos nós aqui um dia pode criar problema não champenzão tá torrado não o bnb tá caindo falou que vai nantes e um fraude galera não vamos entender o momento de entrar em pânico né eu vejo não tem necessidade a ame balane falou aqui ó o bnb o seu se o champenzão saiu de cargo hoje e ele se declarou culpado de fraude e violações de lavagem de dinheiro sua empresa também forçada a pagar uma multa de bilhões de dólares né mais de quatro bilhões de dólares ele tomou não champenzão tomou a tomou a responsabilidade não o mesmo a se você o dono da empresa não se você não tá sabendo o que os seus funcionários estão fazendo né se você é um CEO da empresa mesmo os seus diretores vice-presidente e tá fazendo coisa errado que você não tá sabendo não você levaria a culpa não esse champenzão tá fazendo né ele saiu do cargo aceitou o problema né ele vai resolver não acho que é todas as empresas grandes e passa tudo nesse tipo de dificuldade não Volkswagen passou não Volkswagen não é Volkswagen VW parece não que demitiram muitas pessoas no passado aquele fraude do motor diesel não fraude do manipulação do mundo emissão ou aquele caso bilhões de dólares também galera um exemplo não aqui ó a Facebook não caso também de 5 bilhões de dólares não foi multado o Facebook por violação de privacidade né Google se a pela história pela histórico né Facebook em 2019 e 2022 4 bilhões de ouro né então a todo nível de não bilhões é 4 5 bilhões então a Binance e considerado gigante galera não e eu não esse que a problema dos os ah ah incumbenz não as pessoas que ou as empresas que já tá no mercado por muito tempo não quando chega um novo inovador aí em nova empresa na nova tecnologia não é o novo empreendedor ah depois 3 ou 5 anos já tá nível de bilhões não o valor da empresa eles não gosto esse galera eles querem tentar segurar e derrubar né né, mas o Jean Pinzal vai dar um jeito nisso aí, né, o que ele tomou, ele, o que ele fez, saiu de cargo, né, colocou outra pessoa, pagou a multa, né, e talvez vai entrar na prisão por, sei lá, um ano e meia, dois anos, né, por lavagem de dinheiro, eles podem resolver isso no, no, no meses ou semanas, né, e paga a restante, né, uns 155 milhões, acho que não só nesse valor, pode ser mais, né, fora da multa, né, esse só fiança, mas esse cara que entrou recentemente, não sei, quando ele entrou, não, o novo CEO do Binance falou aqui, ó, nossos fundamentais de negócio e forte, né, fundamentos dos nossos negócios são muito fortes, né, destaco aqui, ó, Binance continua operando, o maior exchange de criptomoedas do mundo em relação ao volume, né, nossa estrutura de capital e livre de dívidas, olha o balanço deles, galera, nível de bilhões, né, o que é 4, 5 bilhões nesses números, né, nossa estrutura de capital e livre de dívidas e a despesa são modesta e apesar de baixas taxas que cobramos dos usuários, temos receitas, né, eles têm balanços e lucro robusto, tá aqui os números, né, né, 83 bilhões, 76 bilhões, não, valor líquido, né, balanço líquido, não, da empresa, quanto esse aqui, 1 milhões, bilhões, 6,3 bi, né, eles têm muito, a gente sabe, não, eu não sei, aqui para quem não sabe, a Changpin Zhao, quando iniciou esse trabalho, ele vendeu a casa dele, né, se minha memória me serve bem, ele vendeu a casa dele para comprar Bitcoin, né, quando o Bitcoin era centavos, galera, e ele tem muito, muito Bitcoin, né, só, só ele sabe quanto o Bitcoin ele tem, olha aqui ó, não, Kroner, não, como esse tweet do Kroner, né, o CEO da do Binance, né, falou, né, vamos colocar aqui um mostro original, Richard Teng, CEO do Binance, né, former CEO of Financial Services Regulatory 30, de ADGM, né, talvez, não sei se ADGM, ok, ó, não, aqui é o balanço do Binance, Bitcoin, BNB, USDT, USDC, XRP, 1,6 bilhões, 1,6 bilhões, né, dos clientes, e o balanço do Binance, né, quase bate os números, né, então, esse número, e dos clientes, né, o que tem na conta do Binance, e a mesma, ou, né, um pouco maior do, do que a dos clientes, né, sempre maior, maior, esse que tá no Binance, maior, 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 né, se tem 13 bilhões de Nisital, a moeda, a Binance tem 14 milhões, né, Nisital, Nisital, moeda, então, se você quer sacar, se você quer, sei lá, fazer do seu criptomoeda lá, tá lá, no Binance, né, esse que é o que significa aqui, não, 6,3, não é igual do FTX, galera, não, se a gente vai analisar o, os gestos do CEO, né, quando você olha eles nos entrevistas, você vê, quando o champenção responde, não, o movimento dos olhos dele, o gesto, né, você vai ver que, não, isso é minha opinião, opinião pessoal, que ele é um sincero pessoa, galera, não, ele tem intenção de, de, de competir, não, de, de oferecer um serviço, não, melhor, não, em todos os, nesse, nessa indústria, não, ele vê o potencial de crescimento, porque não faz certo, não, ele vai pagar esses bilhões, né, como o Google, Facebook, né, os BMW, Volkswagen, não, acho que é todo mundo, Uber, tomaram multa, Netflix, não, HSBC, eles vão fazer e reverter essa história, hora de entrar em pânico, acho que não, né, não, né, olha, cara do champenção, né, tem cara de, ah, ocupado, aliás, preocupado, né, não tem galera, não, segundo o altcoin dele, esse cara tem mais de 1,4 milhões de seguidores aqui no, no, só no Twitter, tá, ele considerou que esse cara um herói, né, XC, champenção, tentou salvar as pessoas da FTX, né, e até ajudou a levar a SBF à justiça, né, eles são, não, ah, eles querem ajudar o Sun, Sun Bankman, e a sua plataforma FTX, mas não tem como mais segurar, ele agora está se sacrificando para salvar o exchange, né, o exchange dele, o Binance, de criptomoeda, e provavelmente toda a corrida, corrida de touros do Bitcoin, né, salvar esse corrida de touro que está prestes para acontecer, né, esse cara um herói, segundo esse cara, mas você sabe, não, perdão, você sabe, porque eles querem, né, investigar, eles querem, ah, tentar, não, colocar em outras palavras, tentar derrubar, ah, Binance, champenção, porque nesses gigantes, galera, né, os incumbents, não, os, ah, veterano do, do Wall Street, né, BlackRock, já está lá há décadas, na Fidelity, em Visco, né, eles vão tentar segurar esse aí, não, o que o, ah, que aquele cara falou, Pum Draper, não, se, ah, vocês, ah, devem sentir, que o, ah, os veterano do, do Wall Street, já estão tremendo nessa tecnologia, né, eles tentaram segurar a Ipola, eles tentaram segurar, ah, Binance, não, olha o que eles estão fazendo, né, mas, nessa maneira que o jogo, estão sendo jogado, galera, né, se acostumem vocês, não, se vocês não aguentam o dor aqui, esse lugar não é para vocês, né, a chave aqui é a paciência, não, quando tem, vocês, ah, quando vocês já tem aqui anos nesse, nesse indústria, né, ou nesse mercado de cripto, quando tem muito sangue no mercado, é o momento de comprar, galera, então, quando você entende o fundamental do, do projeto, né, ou, por exemplo, por exemplo, Ripple, né, por exemplo, por exemplo, Stella, ah, Xing Fan, quando tem vermelho, né, não sente o dor, né, sente o prazer de comprar, não, porque esse jogo estão jogados nessa maneira, esse é, não tem como mudar mais, não, nessa maneira, o jogo estão sendo jogados, se acostumem vocês, não, coloca o seu centavo do lado, nesses, né, do dólar do BlackRock, do dólar do Fidelity, do dólar do Invesco, né, lá que a gente vai, não, ah, caminhar, faz o que eles fazem, não faz o que eles dizem, galera, galera, espero que vocês gostaram dessa atualização, né, não esquece de se inscrever, Deus abençoe todos, até o próximo vídeo, galera.